Olá, tudo bem? Que bom! Hoje estamos no nosso sexto encontro, conversa com quem gosta de aprender e compartilhar. O nosso querido professor, doutor Arlindo Vilassi, que já está aqui pronto. Hoje, então, nós vamos fazer uma conversa ampliada, né? O cuidado, o que é essencial para a vida social e econômica. Bem-vindo, Arlindo Vilassi. Boa noite, Monete. Boa noite a todas e todos que estão aí conosco nessa saborosa aventura de aprender e compartilhar. Estou lembrando aqui que já é o nosso sexto encontro. É, eu acho que está virando uma mania, né? É, já virou. Uma boa mania, diria. Da minha parte, uma boa mania. É, da minha também. Então, Arlindo, como sempre, hoje nós estamos com uma pergunta da Josélia para a gente iniciar, mas antes de fazer a pergunta dela, vamos começar, não é, com aquele minuto de silêncio. Olha só, ilustre, presença de Helder, de Fergui Cipriano. Boas-vindas. Aquele minuto de silêncio, né, que a gente sempre faz antes, antes de você fazer uma análise da conjuntura atual, esse instante, lembrando todas as vidas que se foram, as vidas vítimas do coronavírus, mas as vidas vítimas da violência, vítimas desse sistema de morte. É muito sofrimento, né? É muito sofrimento e a gente deve compartilhar disso. Ivonete, a minha análise de conjuntura, como sempre, começa no mundo. E eu gostaria de destacar que, depois dos Estados Unidos, em termos da pandemia, vem o Brasil, depois do Brasil vem a Inglaterra, depois da Inglaterra vem a Rússia, e, em quinto lugar, vem a Índia. A Índia tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, consequentemente, mais do que a soma da população dos quatro anteriores. E, no entanto, até semana passada, dia 26, constava com 500 mil casos e 15 mil mortes. Então, eu trouxe essa notícia para a gente compartilhar, enquanto análise de conjuntura, para ver como que nós, Brasil, como que nós, Espírito Santo, estamos descuidando da nossa população, estamos fazendo pouco caso do sofrimento, que a gente sempre se solidariza com ele, nos nossos momentos, nossos instantes de silêncio. Porque, se você ver, a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, tem 15 mil mortes. O Espírito Santo, com cerca de 4 milhões, já está como as 2 mil mortes. Então, é só para a gente ter uma dimensão do tamanho do descaso, o tamanho que deve ter a nossa indignação quando a gente compara a situação do Espírito Santo, do Brasil, com o caso da Índia. Então, para deparar com essa história de que a comparação é com os países ricos. Não. Nós estamos muito próximos de dois países ricos, dois países hegemônicos, eurocentrados e hegemônicos, pelo menos desde o século XVIII. Primeiro foi a Inglaterra, depois transformou os Estados Unidos. Então, nós estamos ali, no meio desses dois. Estamos também na frente de uma outra potência nuclear que deveria também ter uma forma mais digna de tratar a sua população, que também não faz, que é a Rússia. Então, nós estamos em péssima companhia e não podemos dizer que é o fato de sermos pobres, porque nós, obviamente, somos muito mais ricos do que a Índia, só que a Índia tem uma outra maneira de tratar a sua população, tem outra maneira de se solidarizar com a sua população, apesar de todo o etnocídio que o seu primeiro-ministro promove, principalmente em cima dos muçulmanos. A segunda notícia que me parece importante do ponto de vista mundial, e eu lamento que eu não vi isso muito bem repercutido na imprensa nacional, pelo menos na grande imprensa nacional, é que tem um novo vírus de gripe com potencial pandêmico já em curso na China, já está sendo identificado na China. Uma vez mais, a origem desse novo vírus são as grandes fábricas de proteína animal, porque não podem chamar mais aquilo de granja, são grandes fábricas de proteína animal, nesse caso, proteína animal de origem dos suínos, que são criados, não são criados, são montados de forma muito cruel, com pouquíssimo espaço, para evitar perdas, muito antibiótico, muito hormônio para crescerem muito e produzirem a carne o mais rapidamente possível. E isso também, me parece, já conversamos sobre isso aqui, Ivonete, mas eu acho que é importante a gente pensar nessas fábricas de vírus, a fábrica de proteína animal que gera também vírus, não é a primeira vez, já teve a gripe asiática, a aviária, já houve a suína, a sarce, etc, etc. Sempre começando nessas fábricas de proteína animal. Então, se nós não podemos imaginar ou não devemos querer sair da pandemia para essa normalidade, nós queremos sair para um novo normal, onde nós pensemos e hajamos de tal forma que a gente, que possamos ter uma outra maneira de alimentar a população do mundo. Não é possível que o ser humano já na segunda década, na terceira década, desculpa, para entrar na terceira década do século XXI, tenha que se comportar dessa forma irresponsável para com a sua saúde, com a saúde da maioria da população e com essa maneira cruel de tratar dos animais. Esse é o mundo. No Brasil, nós, obviamente, esse governo irresponsável com um congresso condescendente com isso, com um congresso conivente com isso, aproveitando toda a cobertura que a mídia, inclusive a mídia de mercado vem dando a questão do coronavírus, passou uma legislação, uma lei, a nova lei de saneamento, que é um verdadeiro absurdo. Verdadeiro absurdo. E, para confundir a população, chamam isso a lei da privatização do saneamento. Não é a lei da privatização do saneamento. O saneamento se tornou privatizável há mais de 20 anos. ainda sob a égide do neoliberalismo de Fernanda I. Cardoso, saneamento já podia ser privado. Tanto é que inúmeras empresas estatais foram privatizadas, transformadas em empresas com capital privado, gerida com a lógica privada, ainda que, em alguns casos, também com capital público. O que me parece grave nesse momento da nova lei de saneamento é que transforma a água numa mercadoria. E isso é extremamente grave. Porque, quando ela é transformada numa mercadoria, isso quer dizer que ela deve e pode ser vendida pelo maior preço possível para aumentar o máximo possível ou assegurar o máximo possível aquilo que chama-se retorno financeiro dos investidores. Chamo de investidor. No caso das privatizações no Brasil, as imoralidades começaram lá, na época do Fernando Henrique Cardoso, onde boa parte das privatizações foi feita com financiamento de um banco público chamado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E agora também, ou você está achando que os bancos ou que, eventualmente, alguma empresa estrangeira vai vir aqui comprar a Cezan, digamos, com dinheiro próprio. Não vem. Vem sempre comprar a um preço absolutamente auditado, porque os leirões têm sempre rastejos muito fortes de manipulação e, o que é mais grave, transformam este bem que é essencial à vida, este germe de toda a vida. A água é o germe de toda a vida, não é só da vida humana, é de toda, todo o processo de vida. É o principal germe, é a água. E vamos transformar isso como a mercadoria. Não bastassem inúmeras tentativas e eles estão cada vez mais avançando, transformando a saúde em mercadoria, não é só mercadoria para nós irmos lá comprar remédio, não, é saúde também para nós termos um atendimento médico hospitalar, mercadoria. e a educação, sobre o qual nós temos falado tanto, também crescentemente sendo transformada em mercadoria, tanto é que as escolas privadas cada vez mais são compradas por grupos financeiros, por fundos financeiros, onde o interesse no ensino tende a zero. vem aquilo como um fluxo de caixa que é passível de se transformar em recebíveis e aí esses recebíveis são negociados livremente no mercado financeiro. Então, agora, também a água. Então, vamos só deixar claro que essa lei de saneamento é muito mais grave do que vem sendo apresentado pela imprensa de modo geral e quando tem algum parlamentar que votou nela, e teve um número muito grande de parlamentares que votou nela, vem com a história de que precisa atrair o capital estrangeiro ou precisa de capital privado. O capital privado já foi atraído. A SAPESP já tem ações negociadas na Bolsa de Nova Iorque há muitos anos. O que estão fazendo, que a lei de saneamento está permitindo agora é transformar a água em mercadoria. E isto, é sempre bom a gente chamar atenção, o Perli está falando do Paulo Guedes, o desmonte do Estado do Chile, a Perli mais grave do que desmonte do Estado do Chile é que o Brasil está na contramão da história. Inúmeras cidades, inúmeros estados, inúmeros países privatizaram as empresas de saneamento e já voltaram atrás. Já voltaram atrás. Paris já voltou atrás, Nova Iorque já voltou atrás, Lourdes já voltou atrás. Tem uma série de grandes cidades, não são cidades pequenas, que privatizaram e voltaram. Por quê? Porque o interesse comercial dessas empresas entra em choque com o interesse público das pessoas que precisam sim de água diariamente no espaço urbano, precisa de um serviço de fornecimento de água e esgoto. Então, acabaram sendo reestatizadas, a maioria inclusive porque as empresas devolveram, porque no caso brasileiro nós temos mesmo quando foi autorizada a privatização, nós temos um esquema de tarifa onde há uma compensação de tarifa um pouco maior para quem pode pagar mais e um pouco menor para quem pode pagar menos. Tem uma forma de equilibrar essa conta. Quando você transforma água em mercadoria, quando um bem é uma mercadoria, não existe necessidade. existe demanda. E só existe demanda quando o indivíduo tem dinheiro no bolso para pagar. Então, se o pobre não tiver dinheiro para pagar o litro d'água ou metro cúbico de água ao preço que vai otimizar o lucro da empresa privada, ele vai ficar sem. Ele vai ficar sem. Então, só para que as pessoas compreendam isso é mais ou menos como você comprar uma passagem de ônibus ou uma passagem de avião. Você tem dinheiro, você compra. Se você não tem dinheiro, não adianta você precisar, você necessitar fazer a viagem. Se você não tem o recurso, isso é mercadoria. Isso é mercadoria. Então, eu acho que isso é muito grave. Eu acho que uma vez mais a imprensa, a grande imprensa, muitas vezes, deixa de acompanhar isso, deixa de dar um tratamento, um debate, porque na maioria dos casos é conivente com isso ou participa deste processo de desmonte do interesse social e do desmonte do Estado brasileiro. Talvez antes que você entra, só a participação aqui da Helena Rosa, afinal da fala lá do Perli, que a água literalmente foi privatizada e a Helena Rosa falando aqui que na década de 70, o seu então sogro, Ibrahim Kikita, iniciou em Vitória o movimento da água para todos, sobretudo nos murros de Vitória. Se estivesse vivo, ele jamais entenderia essa privatização. Lógico que ele não entenderia, porque ele estava fazendo um movimento, o que ele queria? ele queria que a Cezã subisse os morros, subisse os bairros mais pobres com abastecimento d'água. Por quê? Porque eu vou só lembrar um fato, em 1987, fazendo campanha política em Flechal, em Flechal você tinha áreas altas onde não chegava o abastecimento de água. Como é que as pessoas se abasteciam? Com alguém que tendo uma bomba bombeava a água lá para o morro, mas cobrava por isso. E eu me lembro de ter conversado com uma pessoa e disse, mas amigo, quanto é que você paga por lata? ele falou um preço lá, isso é um absurdo, você paga muito mais por uma lata d'água do que eu pago por quase um mês de, pelo menos uma semana de água para o abastecimento. Ele falou, meu amigo, o provimento é o seguinte, eu sou, moro com a minha mãe, trabalho o dia inteiro, quando eu chego, eu tenho duas alternativas, ou eu pago isso que o senhor está chamando de absurdo, eu concordo que é absurdo, ou eu tenho que descer com a minha lata, encher a lata d'água cá no pé do morro e subir todo ele, e eu não aguento mais. Então, esse tipo de crueldade, aí o que que a Cezan fez? Foi por pressão de pessoas, como o sogro Helena Rosa, foi montando a rede e hoje é razoavelmente bem distribuída a rede de distribuição de água. Mas agora o objetivo de transformar a água em mercadoria vai fazer com que independentemente se você tenha o cano d'água em casa, você só vai comprar se você estiver disposto a pagar o preço absurdo, provavelmente um preço muito parecido com aquele da lata d'água desse cidadão com quem eu dialoguei em 1986. Deixa eu ainda, a gente não pode deixar, já que nós gostamos de educação, a gente não pode deixar de registrar com indignação, profunda indignação, as mentiras do ex-quase-ministro da educação. O que o fato em si, o fato de uma pessoa que falseia, falsifica diplomas, falsifica certificados, falsifica pós-doutorado, doutorado, mestrado, faz págio e é convidado pelo governo para ocupar a pasta da educação, sem dúvida alguma, desnuda, como o governo vê e entende educação. Então, eu faço esse registro com profunda indignação, porque, afinal de contas, o nosso, essa nossa, esse nosso encontro semanal é, começou lá com um marco zero educação. Todos nós, a maioria de nós aqui envolvidos, nos encontramos a cada quarta-feira, nos encontramos porque somos, sim, pessoas ligadas à educação, ao ensino, à educação, gostamos de aprender, gostamos de compartilhar. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito indignado com isso. Terminando... Somos aprendentes, somos aprendentes, né? E o pior é isso, incluindo o terceiro ministro da educação, né? O terceiro que está desnudando, de fato, quem é esse que está liderando o país, né? É, a situação é sempre pior, cada vez pior. é isso, é isso, é isso, que está a gente que está atestando, é isso, Obrigado.